Olha só, a gente está no mês dedicado à saúde da mulher, né? No outubro rosa, é tempo de alertar sobre o câncer de mama, que é responsável pela morte de muitas mulheres diagnosticadas com a doença. Mas quando a descoberta é feita de maneira rápida, a chance de cura, claro, aumenta bastante. E tem um remédio que eu sempre gosto de falar, que é fundamental para esse tratamento. A esperança. Ele é o meu Deus e o meu refúgio. A minha fortaleza e nele confiarei. Cada palavra traz muito mais que esperança para Noeli. Na leitura diária, ela tem a certeza de que um dia tudo vai ficar ainda melhor. É que há um ano ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama. E como mora no Rio Grande do Sul, passa vários dias no alojamento do Hospital do Câncer de Barretos, em Jales, no interior de São Paulo. Quando a gente recebe o diagnóstico e está com essa doença, a gente desaba, cai, vai lá no chão, mas depois os familiares ajudam muito. A gente se levanta e tem força e luta contra. Porque não é da gente essa doença. Tem que tirar ela da gente. O alojamento tem espaço para 58 pessoas. A maioria delas vem de longe. A Marinilza veio do Mato Grosso e, quando não está em tratamento, se distrai com o artesanato. Ela enfrenta o câncer de mama há alguns anos. Se eu estou aqui é porque Deus me concedeu a vida, que eu já fui desenganada, né? Era para ter três meses de vida, mas já tem quatro anos. E estou aqui, firme e forte. Mas o que será que elas têm em comum além do diagnóstico? São sentimentos de fé e de esperança. A Dona Maria veio para mais uma sessão de quimioterapia. E a rotina de tratamento é puxada, viu? Mas ela não abre mão da vaidade. Lenço no cabelo, acessórios. Ah, e ainda tem aquele sorriso no rosto. Eu estou bem, né? Graças a Deus. Até aquela... Passou-se momentos difíceis, mas a gente até esquece. Porque depois, com a caminhada, com o tratamento, você vê que está dando resultado. Então até esquece o momento tão dolorido, né? Que já passamos por aqui. E tem gente que mistura o sorriso com as lágrimas, quando lembra que a fase mais difícil do câncer de mama já passou. Às vezes eu falava assim, tem pessoa cega que nunca viu o mundo, né? E é feliz. Por que a gente não pode ser feliz? Às vezes eu falo assim, sabe? Na hora que eu estou falando, às vezes eu fico emocionada. Porque a minha mãe também está com câncer, né? Eu sofro por ela agora, porque ela tem 87 anos. E ela tirou a orelha e está com câncer, né? Assim, no rosto, tudo. E às vezes a tristeza minha é mais por ela agora. Porque a minha, eu estou conseguindo vencer. E a dela e a gente estão lutando ainda. A luta contra o câncer de mama pode durar muitos e muitos anos. As pacientes nem sabem dizer quantas vezes já passaram pela porta da sala de rádio ou de quimioterapia. Mas existe uma certeza. Cada uma dessas fases vai chegar ao fim. Aqui no hospital, esse dia é bastante simbólico. As pacientes tocam esse sino três vezes para que todo mundo saiba que essa fase já terminou. Fim de uma etapa que a Nelly, que a gente conheceu lá no início da reportagem, não vê a hora de chegar. Ela está nas últimas sessões de radioterapia. É, falta muito pouco para ir para casa. A gente fica esperando para assistir as pessoas que batem o sino, ter a emoção deles também. Esperando, ansiosa para chegar a minha também. Você acha que vai ser como esse dia? Vai ser de muita alegria, eu acho. Aliás, todas elas não veem a hora de tocar esse sino, que pode ser chamado de sino da vitória contra o câncer de mama. Elas chegam aqui com uma segurança de que elas têm uma casa para ficar. E mais do que isso, elas podem ficar com um familiar, que é um apoio para elas, né? E é por tempo indeterminado. Se elas precisarem ficar aqui até o final do tratamento, por exemplo, de uma radioterapia, elas vão ficar. Todo mês, 20 novos casos de câncer de mama são diagnosticados no hospital de Barretos, em Jales. Para quem se deparar um dia com essa notícia, fica a mensagem de quem já percorreu esse longo caminho. A primeira coisa, quando eu fiquei sabendo dessa doença, eu pedi para Deus a aceitação. Que Ele me dê essa graça de aceitar, de fazer o tratamento, né? E tudo isso aconteceu. Tenha força, vale a pena fazer tratamento até o fim, não perder nenhuma sessão, que nem eu fiz. Mas não fui para casa para fazer bem direitinho. Música Música